O UPS chega ao mercado brasileiro para marcar o início do mercado. O UPS estreia no Brasil como o modelo mais inovador de seu segmento, conciliando desempenho, economia de combustível, segurança, conforto e recursos de entretenimento para os ocupantes. O UPS é o compacto mais seguro fabricado no Brasil, com 5 estrelas na proteção para adultos e 4 estrelas para crianças. É a primeira vez que um carro compacto atinge a melhor nota no latim N-Cap. O UPS é o compacto mais seguro fabricado no Brasil. O UPS é o compacto mais seguro fabricado no Brasil. O UPS se destaca já no primeiro olhar, com seu desenho inovador, moderno e jovial. A ligação com o Brasil está na origem do UPS. O desenho do modelo foi elaborado pelo brasileiro Marco Antônio Pavone. O UPS estabelece uma nova referência em design para a Volkswagen, com linhas limpas que se adaptam a qualquer situação. O UPS é equipado com a nova geração de motores 1.0 litro de 3 cilindros Total Flex. Sua potência máxima é de 75 cavalos quando abastecido com gasolina e de 82 cavalos com etanol. O UPS é equipado com sistema E-Flex de partida a frio, que dispensa o tanque auxiliar para gasolina. Trata-se do primeiro motor do país nessa faixa de cilindrada a receber esse sistema. O UPS também chega ao mercado como o modelo mais econômico fabricado no Brasil, conquistando a classificação A no programa brasileiro de etiquetagem veicular do Inmetro, entre os veículos equipados com ar-condicionado e direção assistida. Outra importante conquista do UPS é o melhor índice geral no Car Group 2014, ranking que avalia o custo e o tempo de reparo dos veículos vendidos no Brasil após uma colisão. O UPS obteve índice Car Group 11, o melhor entre todos os veículos participantes do estudo. É também o melhor da história do levantamento. O UPS mede 3,60 metros de comprimento, ganho de 6,5 centímetros sobre o modelo europeu, 1,64 metros de largura e 1,50 metros de altura, acréscimo de 2 centímetros. Seu entre-eixos tem 2,42 metros de comprimento. O UPS, que tem 3 anos de garantia total de fábrica, recebeu aprimoramentos específicos para se adequar ao consumidor do Brasil. Entre essas modificações está a tampa do porta-malas, que combina metal e vidro. O tanque de combustível no modelo brasileiro teve sua capacidade ampliada para 50 litros, 15 litros a mais que no modelo europeu. Outra alteração importante em relação ao UP europeu foi realizada nas janelas traseiras, cujos vidros podem ser abertos verticalmente, o que garante melhor ventilação do habitáculo. Desde a versão take-up, o modelo oferece extensa lista de equipamentos, entre os quais destacam-se freios ABS com EBD, airbag duplo, limpador, lavador e desembaçador do vigia traseiro, banco do motorista com regulagem de altura. O volante do UP também merece destaque com a base reta. O formato é inspirado no volante do Fusca. Na versão High Up, o volante possui apliques na cor preto brilhante. Nas versões Black Up, Head Up e White Up, há apliques em Chrome Effect com o nome do modelo. Entre os opcionais disponíveis está o Maps & More, sistema de infotainment e navegação. Trata-se de um dispositivo com tela sensível ao toque touchscreen, que funciona como extensão do rádio e do computador de bordo do veículo, oferecendo também conectividade multimídia e sistema de navegação, GPS. Já com mapas brasileiros e com antena interna de GPS, dispersando conexão com aparelhos adicionais. Tudo por meio de operação intuitiva e simples de usar. Esse recurso de tecnologia é oferecido pela primeira vez no mercado brasileiro pela Volkswagen. Volkswagen, das Auto.